Bom dia pessoal, estamos no canal Cabrana Caatinga aqui no sítio Eduardo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma planta, que essa planta é nativa do Brasil, porém ela é encontrada em quase todo o território brasileiro, encontrada em maior escala no norte e nordeste, muito utilizada aqui também pelos nordestinos, muito conhecida, essa planta tem de várias espécies, é estudo feito, já se encontrou aí quase 200 espécies dessa planta. Essa planta, ela, além de ser frutífera, pessoal, ela é medicinal. Vou mostrar para vocês aqui agora, essa plantinha aqui, né, que ela pode chegar até 16 metros, de 6 a 16 metros de altura. Quem conhece essa planta? É a murici, pessoal. Tem de algumas espécies que é mais conhecida, né, a murici amarela, murici vermelha, murici do cerrado, murici verde. Esses nomes se dá, pessoal, tipo a murici amarelo, por quê? Porque os frutos dela, quando chega a estar maduro, né, ficam amarelo. Tem os murici vermelhos, né, que as frutas ficam mais amarelo para vermelho do que o murici amarelo. Então, fica vermelho. Tem o murici verde, né, o murici verde, ele mesmo maduro, ele fica da cor verde. Esse daqui, pessoal, ele fica mais um amarelo, né, muito utilizado aqui. O murici, na verdade, ele é utilizado como um todo, né, as suas frutas aí, né, os frutos são muito nutritivos. Esse fruto, pessoal, ele evita anemia, né, por quê? Porque ele contém alto teor nutritivo, né, é excelente fonte de fibra, de fósforo, rico em ferro, cálcio, tem vitamina, pessoal, B1, B2, B6, vitamina A, vitamina C, niacina, e tem muitas proteínas, né. Então, ele evita, né, gripe, né, aumenta também a nossa imunidade. O fruto, ele é utilizado in naturo, em formas de suco, sorvetes, é muito consumido aqui também pelos animais, pessoal, silvestre, da nossa caatinga aqui. É utilizado também a sua casca, vou mostrar para vocês aqui, olha, esse aqui está um pé jovem, tá, não é um pé velho já, não. Um pé velho, ele fica até 16 metros de altura. A sua casca, pessoal, ela é antitérmica, ela pode ser utilizada para baixar febre. É antibacteriana, ela pode ser utilizada aí para lavar a pele, se tiver com alguma bactéria. E ela inibe também, pessoal, a proliferação de fungos, combate também o fungo. Combate a infecção de boca e gingive, é excelente aí, ó. A sua casca, ela pode ser utilizada aí como garrafada, né, colocar água filtrada, limpa, e pode estar aí usando como forma de gargarejo ou lavando a pele. Em locais, pessoal, há muito tempo atrás, que tinha em grande escala, né, o murici, era utilizado também aqui, ó, para tirar uma tinta, né, na sua casca. Até a semente, pessoal, até a semente feito estudo, eles constataram, né, que o extrato da semente, ela reduz o colesterol, ruindo o nosso corpo, né, a semente. É, ela também, o extrato, é, ela combate também os radicais livres, pessoal. É, também protege as células, né, contra o estresse oxidante das prâncreas, não é, ela também, ela controla o nível do açúcar no sangue. Excelente, pessoal, é essa planta, vamos dizer que essa planta é completa. As folhas, aqui as folhas dela, é muito utilizada aqui, né, por ter propriedades medicinais, né, para o combate aí de tosse, de bronquite, é utilizada aqui também como laxante. Eu vou ensinar para vocês também, pessoal, um suco, é excelente esse suco, né, é muito nutritivo, né, ele também possui gordura, pessoal. Para vocês terem ideia de como esse fruto, ele é nutritivo, ele é potente, vamos dizer assim, esse fruto, pessoal, é a mesma quantidade da polpa, do fruto, do murici e a mesma quantidade do açaí. O murici tem mais proteínas do que o açaí, tá, a mesma quantidade do murici, tá, e da graviola, o murici ganha mais em fibras. O suco é muito fácil, muito fácil aí, e essa fruta também, pessoal, é muito fácil encontrar em feiras livres, tá, o fruto do murici, em cada região, pessoal, ela pode ficar da cor, assim, do tamanho diferente, ok? Ela aqui, essa daqui fica amarelinha, apesar, pessoal, dos passarinhos, ó, eles não deixarem nem maduce, tá, vocês sabem que na caatinga, né, a alimentação é um pouco escassa, e aí os passarinhos, eles não deixam nem chegar as frutas, muitas vezes, a maduce, tá, eles já estão tirando, se alimentando, ela verde assim. O suco é muito fácil de ser feito, pessoal, é 200 gramas de polpas, né, a gente vai pegar 200 gramas de polpa do murici, a gente vamos colocar a suco a gosto, duas pedras de gelo, duas xícaras de água, a daçaí a gosto, vamos bater e vamos tomar, pessoal, não vamos coar, não, vamos tomar com tudo aí. É excelente aí, se você fizer uma vez por semana esse suco, vai evitar aí, tá, vai evitando aí anemia, tosse, gripe, virose aí relacionado aí a problemas respiratórios, tá, é excelente, estudo feito também, pessoal, aí ela previne, o murici previne o câncer. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma frutinha que já tá ficando amarela, olha, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver aqui se eu acho uma, que já tá quase amarela, lá do ceno, pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, aquela ali, ela já tá ficando, tá vendo? Um pouco amarela, aqui, outra aqui, olha, pessoal, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Aí vocês perguntam aí, pode ter um pé de murici no quintal? Pode sim, pessoal, pode sim. É, ela se desenvolve bem no terreno aí, é, arenoso, agiloso. Por quê? Porque ela não gosta de muita água, tá? Olha o terreno aqui como é, tá vendo? Duro, tá vendo? Gosta de alta temperatura. E o terreno que a água bate e ela vai embora, tá, pessoal? Que não fique muita água no pé dela, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, olha, tá vendo? Aqui é um pé pequeno, olha. Você tá vendo aí, pessoal, como tá? Isso aqui é tudo os animais aqui, pessoal. Mocó, rato, cabudo, tá vendo? Eles já se alimentam da casca, vocês estão vendo? Desde pequenininho, tá vendo? Os bichinhos já comem aí, ó, já assarou, tá vendo? Tá vendo? Mas isso aqui tudo foi os animais, pessoal, que comeu aqui a casca, ó. Tá vendo? Pé pequeno. Não é um pé grande, é um pé pequeno, tá vendo? Olha como tá. Já tá servindo aí de alimentação para os animais. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou ver se eu acho um pé que tem a floração, tá? A floração começa aí em dezembro e vai até março, né? Primeiro aqui deu uma chuva, aí eles floriam e já alguns pés, poucos pés, pessoal, já tem alguns frutos. Não é todos os pés, não. Eu vou tentar achar um pé aqui, né? Uma árvore que tem a flor, pra me mostrar pra vocês como é bonita a floração do murici. Tá, pessoal, a floração do murici, tá vendo? Consegui achar aqui uma planta que estivesse com sua floração, tá aí. O murici que tem aí quase 200 espécies, né? É parente da acerola, só que tem algumas diferenças aí, né? Ela não é totalmente igual à acerola. Ela é superior à acerola, por conta de que ela tem muitos minerais, proteína, fibra, vitamina, tá? Ela é uma planta nativa aqui do Brasil, típica, muito utilizada no norte e nordeste. Excelente planta medicinal, tá? Um suco feito do murici, ele pode aí estar combatendo a gripe, pode estar prevenindo, vamos dizer assim, anemia. Aumenta a imunidade, pode ser encontrado em feiras livres. Excelente, o suco fácil de ser feito, muito nutritivo mesmo, pessoal. Basta 200 gramas da polpa, açúcar a gosto, duas pedras de gelo, duas xícaras de água filtrada, bate no liquidificador, ok? E pode aí já estar tomando, não precisa coar não, pessoal. Com a casca mesmo, a gente pode estar consumindo ela, tá? O extrato da semente é excelente, então a gente pode também aí estar consumindo também, tá? Esse foi a nossa dica aí de vídeo, pessoal, aqui nosso vídeo, né? Foi essa dica, murici, uma planta, né? Nativa do Brasil, completa aí, né? Utilizada folha, casca, fruto, né? Até a sua semente, né? Que Deus abençoe vocês aí, até o próximo vídeo. Que Deus assim nos abençoe, nosso dia. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.